Para fazermos esta fivela com tulipas, nós vamos precisar para as tulipas de 4 pedaços de 10 cm de comprimento com 5 cm de largura, para fazer o laço 24,5 cm de comprimento com 5 cm de largura, o fitilho que nós vamos colocar no laço também, que é o mesmo tamanho 24,5 cm com 1 cm de largura. E para o laço também, que nós vamos fazer um pequeno laço, fitilho de 17 cm cada, que é 1 cm de largura. Começando, para fazer a tulipa, nós vamos queimar já as pontas para não desfiar. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto